Fala galera, beleza? Meu nome é Nathan e vamos aqui para mais um vídeo da nossa série de Ghost of Tsushima. Continuando daqui aonde a gente parou no último episódio, vamos explorar estes pontos de interrogação aqui primeiro, antes de fazer uma missão secundária ali do Lorde do Sensei Ishikawa. E agora ele virou uma missão secundária. Vamos indo para lá. Ai meu Deus! Começamos bem o episódio de hoje. Errei o pulo! Já vou aproveitar aqui esta moto para pedir que vocês deixem o seu like e se não for inscrito se inscreva no canal que isso me ajuda demais o canal a crescer. E me motiva cada vez mais a continuar. Vamos lá? Vou dar pé mesmo. Depois para voltar eu pego o cavalo, não tem problema. Vamos lá. Tem um bambu aqui. O passarinho está me mostrando o caminho. Vamos lá. Estou cansando. Aqui tem gente morta. E um item, pilar da honra. Vou letar chamas de Yasha. Que é uma skin para minha arma, vou acabar usando. Exatamente. Chegou o local rasqueado, vamos chamar o cavalo. Que surgiu do nada. Vamos lá neste ponto de interrogação aqui. Lugar macabro. Vamos indo. Colesta das Termas Ocultas. Por aqui. Vou por aqui por cima mesmo. Acho que dá para descer ali, mas... Não é uma boa ideia de cavalo. Apesar que eu vou ter que descer agora. Pelo jeito não dá para... Ah, dá para descer aqui. Sem problemas. Só antes... Opa, servo. Vamos aproveitar esta imagem aqui, do pôr do sol. Para fazer uma thumbnail. Venha cá. Vamos tirar aqui. Acho que assim fica legal. Don't chain. Vamos seguir ali. Tem uma raposa. Para nós seguirmos. Venha raposa. Venha não, né? Vamos. Para você que vai me levar. Vamos indo. Mapa bem bonito. Até agora eu não vi nada de muito feio. Pelo menos não no mapa. O mapa está bem lindo. Uma coisa que está me incomodando é que ele cansa. Vamos raposa. Vamos indo. Quando a raposinha vai me levar a um templo, obviamente. Melhorar os meus amuletos. Na verdade, ganhar mais um espaço. Aqui eu tento. Honrar o santuário. Honrando o santuário. Vamos lá. Santuário de Nari foi honrado. Tem ma... Opa. Não é para pausar o jogo. Na verdade é para pausar, mas eu quero o mapa. Não, gente. Aqui. Pronto. Então, ir para cá. Eu vou ver o que é. Vem, cavalo. Vamos, Inei. Rápido, Inei. Rápido. Vamos aqui. Para lá. Uma casinha aqui. Cavalo num páscoa daqui. Mais ou menos. Temos nesta casinha aqui. Tem um cara morto. E recursos. Bombus. E acho que só. Todo mundo morto nesse lugar. Suprimentos. Para cá tem alguma coisa. Madeira. Mais nada. Aqui nós temos. Um bichinho mostrando onde a gente tem que ir. Hum, na ponta aqui em cima. Tem vários inimigos aqui. Vamos confrontar a gozileira. E os inimigos em confronto tentarão enganar você com um falso ataque. Tem que prestar atenção nisso. O lugar ali é o falso ataque dele. Quase que não deu. Venha. Errei. Errei de novo. Meu Deus. Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim. Meu Deus. Esse foi bonito. Dojo. Ai. Meu Deus. Estou apanhando para as flestas deles. Preciso subir. Vamos. Sobe. Meu Deus. Vou ter que falar com esse cara aqui. Ai. Um flechado. Momento arcade do Zé Norlondo aqui. Vou falar. Eles tomaram a ponte. Me conte. Estávamos indo às termas de Yoshi. A ponte parecia segura. Mas os bongóis estavam na ravina. Começaram a atirar debaixo. Tem alguém ferido? Banta. Filho do meu irmão. Estão usando ele de isca? Diga a sua família para ficar longe da ponte. Vou acabar com isso. Vamos acabar com isso. Tem um arqueiro lá. Nossa. Que headshot mais lindo. Mais um headshot. Já tem um cara aqui. Para dar para assassinar assim. Uou. Aqui tem mais um. Cadê os outros? Tem um lá. Ah, tem mais um monto lá. Vamos lá. Tem mais deles por aí. Oi. Oi. Opa, esse aqui não foi não. Agora foi. Tem mais. Ai. Tem um lá em cima. Ih, mas acabou as minhas flechas. Ih, e agora? Como é que eu faço? Preciso subir. Vamos subir aqui. Espero que ninguém me acerte uma flecha. Dojo. Ai, meu Deus. Meu Deus. Dojo. Dojo. A pedra me salvou. Vamos atravessar isso aqui. Dojo. Opa. Dojo. Venha. Ai, meu Deus. Ah, tem um lado. Do outro lado, do outro lado, não. Ai, também dando... Meu Deus. Oi. Tem um lá embaixo. Vocês podiam me derrubar uma flecha, né? Mas não, né? Vou descer aqui. Vamos lá. Ahn... Dojo. Dojo. Ai. Gostei toda a minha determinação. Oi. Agora eu preciso subir, Debord. Vamos por aqui. Duas flechas. Agora não me adiantam mais. Tá. Por aqui. Vamos lá salvar o garoto. Eles pararam de atirar. Acabou. Volte pra sua família. Obrigado, senhor. A ponte está segura. Os mongóis se foram. Eles sofreram. O sofrimento deles não é da sua conta. Leve sua família pras termas de Ryoshi. Essas estradas são perigosas. Certo. Obrigado. Amuleto inabalável. Amuleto inabalável. Neste lugar. Neste lugar. Vamos lá. Nós vamos agora sim fazer a missão secundária aqui. Dá pra fazer uma viagem rápida. O loading desse jogo é bem rápido, que é uma coisa muito positiva. Ainda mais pra um jogo de mundo aberto, que você acaba dando bastante viagens rápidas. Só que o que eu falei é que está demorando um pouquinho mais. Vamos lá. Aqui a missão. Sakai. Sensei. Notícias da Tomoe? Sim. Mas não sei se você está pronto. Faz ela parecer um demônio. Não está muito longe disso. Tomoe não tem medo. Ela não é samurai. Mas é uma assassina. Conheço o tipo. Não. Não conhece. Vem. Pra onde nós vamos? Vamos. É um campo de arquearia. Um cidadão viu mongóis treinarem. Suspeito que a Tomoe estivesse com eles. Se a Tomoe é tão destemida, então ela seria uma boa aliada. Um leopardo faminto também é destemido. Leopardos não dominam o caminho do arco. Esqueça, Sakai. Ela nunca vai se juntar a nós. Por que ela traiu você? Eu me arrisquei contando tudo pra ela. Quando ela traiu minha confiança, eu a puni. Deve ter sido dureza. Você viu o que ela fez com os prisioneiros do Forte Nakayama. Não foi um equívoco. Foi uma escolha. E não foi a primeira vez que aconteceu. Não sabemos se é culpa dela. Você não. Eu sei. É. Tem que escalar aqui pelo jeito. Você precisa escalar pra chegar lá. Consegue fazer isso, sensei? O velho não consegue não. Vamos aqui. O que está esperando, Sakai? Oi? Precisa de ajuda, sensei? Nada mal, Sakai. Vamos falar com ele, Edward. Pronto. Pronto. Você disse que só estava pra escalar? Não. Eu disse que você devia escalar. É um bom exercício. São flechas. Mongóis e japonesas. Se eles passaram aqui, já se foram faz tempo. Talvez dê pra achar o rastro deles no alvo de tiro. Não tem nenhum alvo. Perto da torre de vigia. Nada mal, sensei. Descubra pra onde eles foram. Vamos lá, então. Descendo por aqui mesmo. Descubra pra onde eles foram. Bem bonito essa vegetação. Realmente. Estou achando muito bonito esse jogo. Vamos aqui. Teixo. E examinado. Uma cabeça decepada. Usada como alvo. Sensei, são os mongóis. São os mongóis. Opa, opa, opa. Eu quero trocar minha postura pra te enfrentar. Foi. Opa, cachorro. Droga. Eu quero... Ai, meu Deus. Os arqueiros. Eu quero os arqueiros primeiro. Foi. Opa, cachorro. Opa, cachorro. Vamos lá. Tô, choro. Oi. Opa, cachorro. Joga. Venha. Oi. Vem, cachorro. Cachorro bem chato, como sempre. Oi. Vamos falar com o sensei. Dar o fim do sofrimento. Vamos pegar nada aqui. Aqui dentro tem alguma coisa. Flechas. Vamos subir. Acho que aqui nos cantos não parece ter nada. Aqui tem suprimentos. E... Descendo, então. Vamos aqui falar com o sensei Shikawa. Bom trabalho, Shikawa. Rebousando o braço que usa o arco. Estou observando sua reação a uma cilada. Sabia que eles ainda estavam aqui. Sim. Não cogitue me avisar? Se não aguentam os mongóis. De que vai servir contra Tomoe? É uma guerra, não um teste. E quantas guerras você lutou? Vou testar você como eu quiser. Dá pra ver por que Tomoe o atacou. Pois bem. Pra onde ela foi, Sakai? Vou dar uma olhada. Tem várias pegadas. É uma dúzia de homens. Ou mais. Siga o rastro. Vamos prosseguindo. A Tia Isa Tomoe. Se pegarmos, não espere por mim. Ataque e prossiga. Ou você vai morrer. Planeja usar o arco dessa vez? Se pegarmos ela. E se não? Pode enfrentar uma dúzia de soldados sem mim? Se precisar. Boa resposta. Vamos lá. O velho consegue correr também. Tá acompanhando. Vamos lá. Tem suprimentos. Olha só eles. Estão praticando o que a Tomoe ensinou. Assassinando inocentes. Vamos ver. O que eu consigo fazer. Ali tem um líder. Como é que eu observo eles? Será que eu tenho que chegar mais perto? O que é que eu tenho que chegar mais perto? Droga. Droga. Opa, deu pra matar ele sem ninguém ver. Foi. Resgatando reféns. Os mogóis fizeram reféns. Caso o inimigo veja você, começaram a executar os prisioneiros. Líder morto. Vamos matá-los antes então que eles matem os prisioneiros. O líder já era. Venha. Opa, opa, opa. Foi. Venha aqui. Foi. Acabou? Acabou? Viu uma mulher japonesa com os mongóis. Não dava pra acreditar. Ela estava dando ordens pra eles. O que ela disse? Algo sobre o sensei. E as fontes termais. Foi tudo o que eu ouvi, senhor. Me perdoe. Ensinei o monstro a caçar. Ouviram Tomoe dando ordens aos mongóis. Ela mencionou as termas de Hiyoshi. Ela só está começando. Sakai. O modo como luta é diferente do seu tio e do meu. Nunca enfrentamos inimigos assim. Faça o que for preciso. Samurais são guardiões. Não se espreitam feito ladrões. Você não viu Komoda? Eu vi o bastante. Sei que foi brutal. Mas não vou treinar outro monstro. Eu sei. Isso não vai acontecer. Se Tomoe vai às termas de Hiyoshi, preciso me preparar. E você também. Nos vemos no meu dojo, Sakai. Quase conseguindo um ponto. Vamos lá. Amuleto da eficiência. Coisa com ar que eu não vou usar. Ganhamos duas sedas. Aqui temos suprimentos. Vamos ver o que mais tem por aqui. Para nós pegarmos. Suprimentos. Opa, dá para passar por baixo. Era isso que eu estava imaginando. Ai meu Deus. Saiu. Vamos ver o que mais tem. Dentro daqui da perna. Não. Por aqui. Ali tem linho. Exatamente. E agora o que vamos fazer. A missão aqui. Mas tem um ponto de interrogação. Que pareceu para cá. Vamos lá. Aqui é para cá. Esse tem bambu. Não sei se é aqui para cima. Ou é ali para baixo. Então vamos aqui por cima. E descer. É mais fácil. E o passarinho. Aqui é onde eu estava. Onde a gente enfrentou os mongóis. O passarinho vai me levar para onde? Tem gente para falar. Vai em cima. Vamos lá com eles então. Vamos subir. E mais uma missão secundária então. Vamos descer. O nosso objetivo está aqui embaixo. Uma fonte termal. Ótimo. Para descansar. E aumentar a minha vida. Que é mais importante. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Parece que não durmo há dias. Se tivesse tempo para um cochilo. O nosso objetivo está aqui. A nossa vida aumentou. E vamos fazer mais uma missão. Fazer esta aqui. O lugar para chamar de lar. Exatamente. Vamos aqui. aqui, eu posso ocupar meu arco e tenho doações também para me pegar, flores crescem exatamente, elas crescem por toda, tem shishima, bandeira sashimono, pronto, vamos aqui pegar a oferenda, sem suprimentos, vamos aqui na moia do arco, melhorar o arco, exatamente, melhoramos, agora falta tudo, e vamos para lá, para cá na verdade, vem o cavalo, e Ney, vamos para lá, essa área é bem bonita, é, eu acho que por aqui não dá para descer, que é desgraça, opa, por aqui dá, desce do cavalo, desce aqui, exatamente, mas daí você é burro, fogo para cacete, Sakai, desmontar, caiu aqui, derrou o negócio, desce, desce Sakai, vamos lá, agora, opa, suprimentos, deixa o cavalo, desceu lá, vamos lá, cavalinho, por aqui, por esta trilha, suprimentos, porra, cavalo, não consigo passar com você por aí, ai, não consigo passar mesmo, fiquei preso, vamos lá, ah, boa, o Stair transportou para a minha frente, é reto aqui, na verdade, meio na diagonal aqui, estamos descendo, essa área amarelo, tem uma colmeia, no pôr do sol, uma fumaça lá, se acalme, quem foi pego, os invasores tomaram a casa, é descendo a estrada, minha esposa e meu filho estão lá, deixou sua família para trás, que escolha eu tinha, não sou guerreiro, vou cuidar deles, fique aqui, para isso, minha olha você sobre o robô, tenho a pena ser pivada, não sou guerreiro, caiu mochila, vida, saudade, se obedeu respeitar por aí,ettsbolo, sabe se éster turma, ele chama visível para esse monstro troco para construção de 5 Sehr shit, bows, um dia para ser um aquele exploitation de seus maus e seus braços, um da hourly número �is, então vou facilitar o件 nesta StuF valeu, esse é a their BUTTERS, J ecosystems, Anhς brasileiros, manuscAh e você acha que alguém faça isso mesmo, assim, para eu star aadoxar umaně fumaça chave eu tinha, Vários caras, quero passar por trás desses aqui, drogas, bem rápido Opa Pronto, espero que os de lá não me vejam Ainda olha que você me viu Mais um dos grandão aqui Aqui é o sofrimento Ai O arqueiro Ah, está lá atrás Não, tem mais um aqui perto Aqui Vem Espera Espera O arqueiro Na um outro aqui Opa Vem Nossa Senhora, tem um defeito O que? Caraca O que? O que? O que? Um, 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 um… Perimei Mais experimentos Um brinquedo A família dele não sobreviveu Devo falar para ele Pesado Senhor, achou eles? Mataram sua família Sinto muito Por que não salvou? Eu corri Como um covarde Devia ter morrido também Não é culpa sua Não deixe que suas mortes sejam em vão Resista aos invasores Ajude os necessitados Sim senhor Amuleto de utilidades O que que ele faz? Eu recebo um adicionado de 7,5 Devido a se curar? Não Vamos aqui Nas técnicas eu tenho um ponto Eu vou aumentar Este aqui Que é quando Desacelera o tempo Enquanto eu miro Que é bem bom Porque como vocês podem ver Eu não sou muito bom de mira Tá O que temos que fazer agora? Dá para fazer mais alguma coisinha aqui Eu vou vir aqui Na Forja de Komatsu Venha, cavalo Vem, venha Nós temos mais um tempinho aí Vamos lá Por aqui Está chovendo Está chovendo Acho que tem que descer aqui. Deve ser onde está aquela fumaça lá. Exatamente. Vamos descer por aqui. Tem gente morta. Exatamente. Será que desce mais por aqui? Nossa, estou aqui para tudo destruído. Opa, quase apertei a bolinha. Tudo destruído. Será que tem? Pelo jeito não. Opa, tem sim. Registros. Irmão, deixa forte já de Komatsu. Os invasores do oeste queimam tudo o que vem, matam muitos e escravizam trabalhadores habilidosos. Eles irão atrás de você. E seus talentos com metais e pedras vão garantir que seja capturado. Se puder, vá depressa para o castelo Kaneda. Há rumores que ele ainda está nas mãos do Jito. Vou levar minha família até lá assim que conseguir. É, acho que a Forja não tem muito mais Forja aqui. Nossa, o cara é tudo queimado aqui. Opa, tem predadores. Opa, tem cachorros. Queלא, olha. Mesmo秘 in. Passa então a Cheap. Desceu-se na pele dele. Que��. Jorga. Queira Google mas.. E o papel também? Não sei não. Vamos lá. Está fechado aqui. Dá para subir por aqui. Chegou o local rastreado. Território mongol. Ai, eu já fui me jogando aqui. Suprimentos. Suprimentos, linha. Vou sair aqui por baixo. Não parece ter ninguém aqui. Pelo menos eu não estou vendo ninguém. Nem vendo, nem escutando. Ué? Cadê o povo desta região? Então, couro. Vai ver alguma coisa por aqui. Não. Apesar que o meu controle está vibrando, vamos... Opa! Aqui tem item. Suprimentos. Nesta casa aqui, provavelmente, tem alguma coisa. Só eu ver como é que entra nela aqui. Por aqui. É um galpão. Suprimentos. Acho que é subindo aqui. Nada aqui. Aqui temos registros. Uma kunai. As areias negras. Areia negra sob meus pés. Areia negra no chão. Guardando o calor da areia fria no chão. Lembrando o sol quente. Sinto falta de seu abraço. Não parece ter ninguém aqui. É melhor de me dizer que é território mongol. Os mongols não estão muito aí para proteger essa areia. Vamos lá. Aqui não tem mais nada. Aqui tem algum item. Não. Aqui tem. Suprimentos. Nada por aqui. Aqui embaixo, talvez. Não. Vamos subir, então. Opa! Tem ferro. Ferro é bom. Um ferrinho. Vindo aqui. Tem uma chaleira. Mais nada. Suprimentos. É. O lugar é estranho. Acho que é mais do que polado, então, que eles estão. Aqui tem grama alto para mim se esconder. Nada até agora. Nada até agora. Linho. Nada aqui. Lugar meio confuso. Tá tudo meio parecido. Aqui tem suprimentos. Aqui tem suprimentos. Aqui não tem mais nada, imagino eu. Aqui tem alguma coisa. Acho que não também. Então, galera, acho que eu vou deixar este vídeo por aqui. No próximo episódio, exploramos mais esta área. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva. E até a próxima. Fui!